Oi meninas, esse é o primeiro vídeo de maquiagem que eu tô fazendo aqui, né? Depois que eu vim morar na casa da minha sogra. Consegui arrumar esse espaço aqui pra gravar vídeos pra vocês. Quando eu boto todas as minhas coisas de maquiagem em um espaço mais tranquilo. Que ninguém me disturba. E eu posso aqui vir falar com vocês, fazer meus vídeos tranquilamente. A maquiagem de hoje vai ser uma maquiagem com dicas pra carnaval, maquiagem de carnaval. Espero que vocês gostem da minha maquiagem de carnaval. Vou aproveitar e vou estrear hoje com vocês aqui a minha sombra de glitter. Que eu comprei, né? Pra fazer maquiagem. Nossa, eu não transloco. Eu ainda não tive tempo de desembalar todas as caixas do meu transloco. E as poucas que eu desembalei, né? Não encontrei ainda o meu espelho de fazer maquiagem, né? Esse que eu tô usando é pra fazer maquiagem também. Mas ele é pequeno. Eu usava esse mais no meu banheiro. O que eu tinha no meu quarto de maquiagem era maior e ainda não encontrei, acredita? Vou ter que abrir todas as caixas pra eu poder encontrar. Não sei onde eu botei. Mas depois, com o tempo, vou fazer isso. Porque esse que eu tô fazendo é um espelho pequenininho. Fica complicado de fazer a maquiagem, porque é pequeno. Mas dá pra fazer. Pois é, meninas. Mudança, vocês sabem, né? Não é fácil. Sempre se perde alguma coisa, se quebra. Mas... Eu vou encontrar o meu espelho. E eu penso que ele vai estar inteiro ainda. Vocês estão animados pro carnaval? Se eu não, não podia ir no Brasil, né? Como eu já falei pra vocês. Eu ia passar uns dias aí pré-carnavalesco no Brasil. Mas vocês que estão aí, estão animados ou não? Já estão aproveitando. Tem que se animar, né? Agora vamos passar os glitters. Estou ansiosa pra provar meus glitters. Belo. Não sei se dá pra perceber o brilho, meninas. Espero que sim. Agora vamos ao brilhador, né? Esse é a máscara da Baby Lining que eu comprei. Mostrando a vocês de comprinhas. A Baby Lining. Esse é o brilho. É o brilho. É só o brilho. É só o brilho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto